A secretária de Planejamento Urbano, a Zilma Campos Peixoto, ela está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral e nós vamos falar desse assunto. Porque a gente tem as imagens aí, Zeca, a gente tem as imagens que mostram, inclusive, pessoas tirando os blocos de concreto lá daquela região. Secretária, boa tarde. Boa tarde, Lávio, e boa tarde a todos que nos assistem. Bom, foram colocados os blocos de concreto lá para evitar a circulação de veículos, mas já tem até gente tirando os blocos de lá para colocar carro. Não está sendo fiscalizado? Não é isso, não. Na realidade, nós vamos começar a organizar esse ambiente hoje a partir das duas da tarde. Esses blocos que foram colocados é porque eles já estavam próximos da região, então já foram adicionados. Na realidade, a organização desse espaço, ele ficará pronto até a tarde de hoje, onde nós estaremos finalizando com o fechamento dessas 12 entradas entre a 44 e a Contorno e mais as ruas que dão acesso a Contorno para a Marginal Botafogo. Toda essa área estará apenas para a presença de pedestres. Não será permitida a passagem de veículos nesses locais. E para que a gente possa garantir que também não ocorra a entrada de ambulantes e uso das ruas, nós estaremos trabalhando fortemente sob o aspecto de fiscalização com a ajuda de várias secretarias para que no decorrer da abertura, a partir do dia 30, nós possamos garantir o ordenamento e a segurança quanto à questão epidemiológica, ou seja, quanto ao contágio, para que seja possível fazer o tratamento de todos os protocolos que foram definidos no decreto. Agora, então, a Avenida Contorno vai ser fechada também, secretária? Não, a Avenida Contorno e a 44 estarão abertas, porém, também não será possível fazer estacionamento nessas vias. Mas de que forma que vai ser feito esse controle? Vai ser a Guarda Municipal, a SMT? O que vai acontecer? O que vocês pretendem fazer para mudar o cenário que é hoje? Hoje está normal lá, né? Acho que você está correto, nós precisamos alterar esse cenário para que a gente possa garantir, inclusive, que esse processo dê certo e a gente possa replicar para outras atividades. Então, nós estamos unidos, Secretaria de Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Planejamento, através de toda a sua base de fiscalização, a Central de Fiscalização, que está dentro da Secretaria de Saúde, a Polícia Militar estará conosco. Então, nós estamos aí, mais a CDTEC, né? Nós estamos aí com os fiscais da CDTEC também apoiando essa ação. Então, nós faremos uma ação muito forte e consistente nesse aspecto da fiscalização. Agora, nós temos um aspecto social que muitos ali, né, são ambulantes, que precisam, estão ganhando o pau de cada dia. Tem a parte social que vai trabalhar com esse pessoal também, secretária? Olha, a gente entende essa situação. Muitos que estão ali já são lojistas, né, que estão vindo à rua por falta de ter a sua loja aberta. Como dia 30, várias, né, as lojas já estarão abertas, vários desses que estão fora já terão a sua condição de acomodação. A questão dos ambulantes, se eles estão autorizados, né, e não estão autorizados de estarem aí, a gente entende a questão social, mas a gente precisa também pensar na organização da cidade, principalmente num momento como esse, que o que se pretende é garantir aí a saúde, né, a segurança da vida, para que as pessoas não estejam sofrendo contágio. Então, é preciso organizar para que isso seja possível. Eu até aproveito esse canal para pedir aos feirantes ou àqueles que estão fazendo uso desses espaços que tenham um pouco de paciência para que a gente organize a 44 e, com certeza, nós teremos possibilidade de organizar as feiras e voltar a ter uma vida, se não normal, dentro de um novo normal. Qual é a orientação, para a gente encerrar então, secretária, qual é a orientação que a senhora deixa para as pessoas, seja comerciantes ou ambulantes, que estão, né, nas ruas ou que pretendem e estão trabalhando nessa região? É, o que eu tenho que dizer é que a parte da prefeitura será feita, né, com um processo de fiscalização bastante intenso e o que a gente pede é realmente que toda a sociedade entenda esse momento, né, nós não estamos dentro de uma normalidade, nós precisamos garantir que todos os protocolos definidos no decreto sejam cumpridos e essa nova organização do espaço é que vai nos dar essa garantia. Então a gente pede que todos colaborem, que vai chegar sim o momento das feiras estarem abertas, de outras atividades como os hotéis estarem abertos e quanto mais certo for as nossas intervenções, mais rápidas as coisas poderão acontecer.